Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta com mais um seminário aqui no canal do Programa de Paralidação em Química da Universidade Federal Fluminense. E hoje nós temos aqui o prazer de receber a professora Natália Pasternak, que é doutora em Microbiologia pela Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Questão de Ciência. Ela vai apresentar sua palestra intitulada Infodemia na pandemia, o papel do cientista. Natália, é um grande prazer te receber aqui hoje para esse seminário para os nossos alunos. Prazer é meu, Davi. Obrigada pelo convite e vamos ver então como é que a gente conversa um pouquinho sobre desinformação em ciência. Se você puder compartilhar para mim a apresentação. Aqui, Natália. Tá, e daí eu consigo controlá-la daqui, é isso? Você pode colocar em modo de apresentação e consegue controlar normalmente. Tá, vocês estão vendo daí? Perfeito. Perfeito? Beleza. Então, vamos lá. A gente tá, como muitos de vocês já ouviram falar, então vivendo o que a gente chama de infodemia, que é o que? É uma epidemia de desinformação. E isso pode acabar sendo tão ou mais grave até do que a própria pandemia, porque a desinformação também mata. E o que eu queria mostrar para vocês hoje é que isso não é de agora. Isso só apareceu agora, com muito mais força. Mas a desinformação, e principalmente a desinformação que mata, ela já tá com a gente há muito tempo. E daí é que entra o papel do cientista. Então, qual que é o papel de vocês? Qual que é o nosso papel? Quando a gente vive entre desinformação e as consequências desastrosas disso para a sociedade? O que o cientista tem que fazer? A gente é de alguma forma responsável? A gente tem que combater essa infodemia? A gente tem que fazer isso agora, durante a pandemia? Ou a gente já devia ter feito isso antes? E o fato da gente não ter feito isso nunca, será que piorou agora? Então, vamos pensar um pouquinho juntos como que a informação sobre ciência se propaga na sociedade, principalmente numa sociedade moderna, onde de repente a opinião vale tanto ou mais até do que a ciência. Eu tenho certeza que vocês já viram essa figura, muitas vezes, já devem ter recebido no WhatsApp, nos grupos de família, no Facebook, ela circula aí pelas mídias sociais já faz um tempão. E ela é uma figura que normalmente ela é usada para dizer que todo mundo tem o seu ponto de vista, eu posso estar certo, mas você também. É tudo uma questão de como você olha para a figura que está no chão. Então, é um seis ou é um nove? Ah, eu enxergo um seis, você enxerga um nove, é tudo uma questão de opinião, é tudo uma questão de ponto de vista, o fato de eu estar certo não quer dizer que você também não esteja. E essa figura tem sido usada muito para dizer, olha aí, tá vendo? A gente tem que respeitar as diferenças, a gente tem que respeitar a opinião do outro. É muito bonito, é bastante óbvio até, é senso comum, difícil discordar com isso, né, de que a gente tem que respeitar a opinião do outro, claro que a gente tem que respeitar, mas em ciência é assim? Porque afinal, é um seis ou é um nove que está ali no chão? E como é que eu faço para descobrir isso? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em como que funciona a comunicação da ciência, principalmente no Brasil, e depois a gente volta para essa questão do é um seis ou é um nove que está desenhado no chão e por que isso é importante. Como que é o papel do cientista na comunicação da ciência? Bom, tem algumas perguntas básicas que a gente se faz quando a gente começa a trabalhar com comunicação de ciência. Primeiro, por quê? Por que eu preciso comunicar ciência com a população? Eu já comunico aqui com os meus pares, eu já estou fazendo o meu trabalho, eu estou produzindo, eu estou publicando, eu estou gerando conhecimento, gerando tecnologia, tudo isso volta para a sociedade, eu estou fazendo o meu trabalho direitinho. Então, por que eu tenho que comunicar? E partindo do princípio que eu tenho que comunicar, como que eu faço isso? Porque eu não fui preparada para comunicar ciência, eu fui preparada para fazer ciência. Vocês estão sendo preparados para fazer ciência, para produzir, para gerar conhecimento, para gerar tecnologia, para gerar novas descobertas. Ninguém falou que fazia parte do pacote, sair por aí falando com a sociedade. Onde que eu faço isso? Se eu assumo que está bom, eu tenho o que fazer. Como que eu faço? E onde que eu faço? Eu trabalho aqui na universidade, no centro de pesquisa, eu não sou jornalista, eu não escrevo em revista, eu não tenho canal no YouTube, é para eu fazer isso onde? Quando? Porque eu tenho meu trabalho para fazer, né? Tem os pós-graduandos aí, com certeza, tem matéria para cumprir, tem disciplina, tem crédito, tem projeto de pesquisa, tem qualificação, tem defesa, tem que escrever paper, e é para fazer comunicação da ciência quando? Da meia-noite às seis, ou nos finais de semana, naqueles horários que eu devia estar com os meus filhos? Está complicado. Então, de quem é essa responsabilidade? Porque eu estou começando a achar que não é minha. Quem que deve comunicar a ciência? Eu espero que até o final dessa palestra, vocês consigam responder essas perguntas. Elas não têm resposta pronta, não têm resposta rápida, e como tudo em ciência, elas não têm uma resposta certa. Mas eu acho que cada um vai poder pensar nas respostas possíveis. Como que a ciência é vista pela população Brasil Estratégicos, que periodicamente faz pesquisa sobre a percepção pública da ciência? Essa que eu vou mostrar para vocês é de 2016, mas a que foi publicada em 2019, que foi feita novamente, não mudou muito os números. Então, essa aqui está bem representativa do que eu quero falar para vocês. Geralmente, a percepção da população do que é ciência e tecnologia é uma percepção muito boa. Vocês podem ver aqui que quase mais de 50% dos entrevistados se mostraram muito interessados, ou pelo menos interessados, em ciência e tecnologia. A mesma coisa apareceu em números até maiores para meio ambiente. Muita gente se diz interessada, ou muito interessada, em questões ambientais. E mais ainda, para saúde e medicina. Muita gente se interessa por saúde e medicina. O que é legal, a gente olha para tudo isso e fala, poxa, bacana, o pessoal gosta de ciência, o pessoal aprecia ciência. Ciência é importante para a população. E a percepção, em geral, ela é muito positiva. 54% dos entrevistados, em 2016, falaram que a ciência só traz benefícios. E quase 20% falaram que ela traz mais benefícios do que malefícios. Esse número mudou em 2019, viu gente? Ele baixou um pouquinho. Mas, no geral, ainda a gente tem aí, pelo menos, mais da metade da população que acha que a ciência traz mais benefícios do que malefícios. Então, é uma visão positiva. O pessoal acha que a ciência traz coisas boas para a sociedade. E como que é o cientista nos olhos da população? Ou seja, como é que a população nos vê? Como é que a população vê vocês? Vocês que estão fazendo uma carreira em ciência e que vocês devem ter bastante dificuldade de explicar isso nos seus grupos de família. Como que a população enxerga vocês? Bom, de acordo com 50% dos entrevistados, vocês são pessoas inteligentes que fazem coisas úteis para a humanidade. Legal, né? O pessoal acha que a gente é inteligente. Tá bom, estamos bem na fita. E a nossa motivação, segundo 34% dos entrevistados, é ajudar a humanidade. Eu acho que eles estão muito certos, né? Porque ganhar dinheiro é que não ia ser. A percepção, então, da população, do que nós somos, do que nós fazemos, parece ser muito legal, né? A gente olha para esses gráficos e fala assim, poxa, o pessoal acha que eu sou uma pessoa inteligente que quer ajudar a humanidade. Vou dormir feliz hoje. Mais ou menos, viu, gente? Porque daí a gente pergunta para eles quem são os cientistas e daí aparecem umas figuras assim. Ou assim. Então, cientista, geralmente, para a população, não somos nós. São esses caras. É o Alan Turing, é o Stephen Hawking. São os caras que viraram filme de Hollywood. Essa visão romântica da ciência, da ciência feita por alguns poucos gênios solitários, ainda é muito comum na sociedade. A sociedade não tem a noção de que a ciência é feita de forma colaborativa em laboratórios e institutos de pesquisa onde trabalha um monte de gente. E o trabalho desse monte de gente de forma colaborativa é que vai gerar conhecimento, é que vai gerar tecnologia para a sociedade. É claro que não se pode negar as contribuições desses gênios, do Alan Turing, do Stephen Hawking. Muito legal, mas mesmo eles não trabalharam sozinhos. E essa visão hollywoodiana, então, da ciência acaba atrapalhando muito quando a gente tenta comunicar para a sociedade. E vocês vão ver que atrapalha muito nessa era de desinformação. Porque se a gente tem alguns gênios solitários, gênios excepcionais que fizeram coisas maravilhosas, por que a gente não pode ter gênios solitários excepcionais e, de preferência, perseguidos pelo sistema que descobriram a cura do câncer, que descobriram a cura da Covid-19, que tem uma vacina prontinha, que tem aí uma cloroquina, uma ivermectina, ozonioterapia, e tudo isso que vocês estão vendo agora durante a pandemia. Geralmente, percebam, são gênios solitários. Por quê? Porque a ciência colaborativa está preocupada em realmente fazer ciência de verdade. Ainda bem. Mas é difícil de comunicar isso para a população. E a gente chega daí num problema que, de 2016 para cá, só piorou. 87% da população não lembrava o nome de nenhuma instituição de pesquisa do país. Isso quer dizer que ninguém, nenhum entrevistado, nem 87% dos entrevistados, não soube falar que ciência se faz dentro das universidades, das universidades federais, das universidades estaduais, de institutos de pesquisa, como Fiocruz, Butantana, Adolfo Lutz. Nada disso passou pela cabeça de 87% das pessoas. E 94% não souberam dizer o nome de um único cientista brasileiro famoso. Então, passou batido aí, Carlos Chagas, Vital Brasil, Santos Dumont. Essas figuras que, para a gente, poxa, pelo menos esses, os caras deviam lembrar. Não, não lembraram. E, infelizmente, também teve algumas coisas muito curiosas. O oitavo cientista brasileiro, mais citado, foi Albert Einstein. É nome de hospital, né? Acho que o pessoal confunde. A gente também fez uma pesquisa com o meu instituto, no ano passado, com o Instituto Questão de Ciência, em parceria com o Datafolha. Nessa pesquisa, a gente estava mais focado em desinformação. Então, essa percepção pública da ciência não nos interessava tanto. A gente queria saber como que as pessoas encaram conceitos científicos e consensos científicos. Então, a gente colocou algumas questões mais direcionadas. E aqui tem alguns resultados que eu queria dividir com vocês. Esse primeiro aqui foi muito legal para a gente, porque a gente viu que 97% dos respondentes falaram que tomar vacinas é importante porque elas trazem benefícios para a saúde. 97% é um número bem expressivo, mostrando que o Brasil ainda não foi tão afetado assim pelo movimento anti-vax. Mas isso foi ano passado, viu, gente? Isso foi 2019. E nesse ano, o Datafolha repetiu, não essa pesquisa exatamente, mas essa pergunta foi colocada numa pesquisa do Datafolha mês passado, quem tomaria uma vacina para a Covid-19? E o número foi 89%, o que eu já acho um pouquinho preocupante. E depois saiu uma pesquisa do Ibope, falando que um em cada quatro brasileiros tem medo das vacinas de Covid-19. Então, já mostrando aí que existe uma certa hesitação crescente e uma certa desconfiança crescente em relação a vacinas no Brasil, que é uma coisa que a gente nunca teve. A segunda questão aqui foi uma questão só para medir realmente um pouco de conceito científico básico, e a gente ficou muito feliz também em constatar que 92% dos respondentes acreditam que a Terra gira em torno do Sol e os outros 8% devem estar todos em Brasília. Então, está tudo certo. 87% também concordam que o aquecimento global é real e é causado pelo homem. é um número bom. Agora, daqui para baixo, a coisa começa a degringolar, porque 83% acreditam que medicina alternativa é uma boa alternativa. 73% têm medo de consumir alimentos transgênicos. 66% acham que energia espiritual pode curar doenças. e 54% apenas compreendem conceitos básicos de evolução. E depois a gente tem mais dois aqui embaixo, que são completamente teoria da conspiração de ovnis e governos, de ETs e governos, que também refletem um pouco como são números expressivos. Viu, gente? Pensa aqui. 38%, 34%, isso não é pouca gente, não. Que acredita que os governos escondem informação sobre aliens, por exemplo. Mas, então, a gente começa a ver aqui uma certa preocupação com o letramento científico do brasileiro. E esse letramento científico, ou a falta dele, certamente contribuiu muito para a infodemia que a gente está vivendo. veja aqui bem específico na questão de saúde. Qual médico, qual profissional de saúde você procuraria em primeiro lugar no caso de doença? Legal, né? Que a maioria realmente que é médico, de verdade. Mas o fato de ter aparecido em números expressivos o suficiente para constarem aqui no gráfico a concultura, homeopatia e benzedeira é algo preocupante. Mostra aí um pensamento mágico em relação a como funciona a saúde, como funciona medicamentos e tratamentos para doenças. Principalmente, quando a gente pergunta qual que é o grau de confiança nos tratamentos médicos. Que a gente vê que realmente terapias que não têm comprovação científica, como a concultura e a homeopatia, elas ganham aí um grau de confiança que muitas vezes, dependendo da faixa etária, é quase compatível com o grau de confiança que as pessoas expressaram na medicina de verdade. E quando a gente perguntou se essas pessoas acham que práticas, o que deve ter no SUS? Afinal, o SUS é um sistema público de saúde do qual a gente se orgulha muito, mas a gente sabe que tem muita coisa no SUS que não é baseada em ciência. E a gente queria saber da população o que eles acham que deve ser o critério para incluir um tratamento, um medicamento no SUS. E, de novo, a maioria concorda que o critério deve ser científico, mas olha aqui percentuais bastante preocupantes de pessoas que acham que critérios baseados em sabedoria popular, culturas milenares, energias espirituais, opa, também são, opa, voltou, também são aceitáveis. Então, isso é uma preocupação que contribui também para essa falta de letramento científico. E por que que tudo isso acontece? Aí entra o nosso papel. O que a gente tem que fazer? Como é que a comunicação da ciência e, principalmente, dessas questões de saúde, essas questões de letramento científico no Brasil? No Brasil, a ciência sempre foi financiada pelo poder público, por órgãos públicos, agências de fomento, como as FAPs e o CNPq. Então, o dinheiro que vem dessas agências vem dos impostos, certo? Então, a gente tem uma população que trabalha, paga impostos, esse dinheiro vai para as agências de fomento e chega na gente, chega nas universidades, nos institutos de pesquisa. A gente pega esse dinheiro, trabalha pra caramba, como vocês estão certamente fazendo, e a gente fica muito feliz quando a gente publica um paper. Então, beleza, publicamos o paper, e daí a gente mostra os resultados do nosso trabalho para nós mesmos. E o ciclo fica fechado aqui. E o cara que pagou, ele está aqui fora, está vendo? Esse é o patrão, esse é o nosso patrão, é a sociedade. A gente não está voltando essa informação para a sociedade, a gente não está devolvendo a informação, a gente devolve a tecnologia, a gente devolve o conhecimento, isso gera tecnologia, isso impacta o modo de vida, isso impacta o dia a dia das pessoas, mas a gente não está falando para elas que foi a gente que fez. E a gente não está falando para elas como que a gente fez. Então, nós estamos perdendo aqui uma oportunidade de educar as pessoas para como a ciência funciona, e de mostrar por que que o nosso trabalho é impactante para o dia a dia deles. Porque todos esses itens que estão listados aqui, desde celulares até medicamentos, alimentos, uso de energia, o GPS que a gente usa no carro, no celular, nada disso seria possível sem ciência e tecnologia. Mas as pessoas não se dão conta quando elas usam o GPS, que isso é trabalho de alguém que foi feito dentro de um instituto de pesquisa e de uma universidade, que isso foi financiado com o dinheiro dos impostos, com o dinheiro público, e que sem isso a gente não teria uma sociedade tecnológica como a gente tem hoje. Outros assuntos que vão permear decisões de políticas públicas e que precisam embasar gestores, gestores e parlamentares que vão ter que decidir sobre legislação de transgênicos, de edição de genoma, sobre vacinas, como a gente está tendo que decidir agora, sobre se vacinas vão ser obrigatórias, se não são, como é que vai fazer. As pessoas que estão decidindo isso, eles têm embasamento científico para decidir e eles estão dispostos a procurar esse embasamento, tudo isso acaba levando a gente para uma situação onde a gente precisa que gestores parlamentares e cidadãos tomem decisões informadas, porque a decisão informada vai conseguir afetar o cotidiano dessas pessoas. Decisões informadas são decisões melhores, são decisões que vão fazer melhor uso dos recursos públicos e dos recursos individuais. Uma comunicação científica eficaz aqui é essencial e vai conseguir medir os riscos, os custos e os benefícios que uma comunicação traz para a sociedade, porque, como já diria Carl Sagan, que com certeza ainda é o grande mestre da divulgação científica dos nossos tempos, a gente vive numa sociedade que é extremamente dependente de ciência e tecnologia em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia e isso é receita para o desastre. Desastre que a gente está vendo e que a gente já viu no passado e eu me surpreendo muito com a quantidade de coisas que a gente já viu e não aprendeu e deixou chegar nessa situação que a gente está hoje. Qual que é o nosso papel? O que a gente faz quando a gente se depara com leis municipais como essa que mandam você desligar o celular no posto de gasolina porque senão o posto de gasolina pode explodir. E do lado você pode usar o seu QR Code para pagar pelo combustível. Ou seja, é uma lei inútil porque é uma lei que não faz sentido. Todo mundo sabe que ela faz sentido. Todo mundo sabe que o celular não vai fazer explodir o posto de gasolina. Isso, na verdade, é uma lei que foi feita por um vereador que assistiu um vídeo no YouTube e ficou muito impressionado achando que o posto de gasolina ia explodir. E depois essa lei foi copiada. Então, ela não tem só, por exemplo, aqui no meu município em São Paulo. Ela tem diversos municípios distribuídos pelo Brasil. E imagina quanto dinheiro foi gasto para equipar todos os postos de gasolina só aqui na cidade de São Paulo com esse cartaz. Que ninguém respeita porque, inclusive, as pessoas estão usando aqui o celular com o QR Code para pagar pelo combustível. Onde que estão os cientistas quando as pessoas são enganadas com esse tipo de propaganda? Como se alimentos transgênicos fossem feitos assim e como se eles fossem inseguros. E não se dudam, isso aqui tem um lobby muito grande de empresas como a Whole Foods que vende produtos orgânicos e que movimenta bilhões. Então, não é orgânicos, não são coisas só de agricultores familiares que têm uma produção pequena e que precisam no diferencial para vender. Orgânicos são isso aqui. São empresas enormes que movimentam bilhões de dólares e que fazem esse tipo de propaganda para que assustar as pessoas o suficiente para elas acharem que elas só podem consumir produtos orgânicos. cadê os cientistas quando isso acontece? Quando as pessoas estão sendo enganadas e estão sendo afetadas no seu bolso e na sua saúde também. Quando o nosso Congresso Nacional passa por cima da Anvisa, que é a nossa agência regulatória, e aprova remédios que a própria Anvisa tinha proibido porque tinha considerado que trazia um risco grande para a saúde da população. isso foi a Anvisa tinha reprovado alguns anorexígenos, alguns remédios para emagrecer e eles foram aprovados por uma lei. Ou seja, os nossos legisladores, os nossos parlamentares estão legislando ciência. Qual é a competência deles para passar por cima da Anvisa e legislar ciência e liberar medicamentos? E quem lembra desse? É impossível esquecer o caso da fosfetanolamina no Brasil, a pílula do câncer que foi produzida e distribuída dentro da maior universidade da América Latina, a Universidade de São Paulo, durante 20 anos. E ninguém viu, nenhum diretor de instituto viu, nenhum reitor viu, nenhum chefe de departamento viu, enquanto durante 20 anos o professor Gilberto Queritti, já falecido, produziu e distribuiu essas pirulazinhas prometendo a cura do câncer para a população da cidade de São Carlos aqui no interior do estado de São Paulo. Quantas pessoas teriam morrido porque deixaram de seguir os seus tratamentos de câncer para tentar a cura milagrosa? E principalmente porque o professor Queritti falava abertamente que a cura milagrosa só ia funcionar num sistema imunológico intacto. Então a pessoa não poderia estar ao mesmo tempo fazendo sessões de quimioterapia senão a fósforo não ia funcionar. Quantas pessoas esse senhor matou? Quantas pessoas a falta de letramento científico no Brasil matou? Quantas pessoas continuam matando? Porque a gente tem 29 práticas alternativas no nosso sistema único de saúde que vão desde as mais comuns homeopatia com puntura até cristais florais imposição de mãos aromaterapia tem de tudo gente são 29 práticas nenhuma delas tem comprovação científica mas elas movimentam os cofres públicos iludem as pessoas e podem levar pessoas a deixar de se tratar com medicina de verdade. Dentre essas a gente tem algumas que estão sendo oferecidas inclusive algumas que estão sendo muito oferecidas durante a pandemia como a ozonioterapia e elas são promovidas pelo Ministério da Saúde como vocês veem com muito orgulho e com justificativas altamente científicas por exemplo a imposição de mãos funciona porque existe uma transferência de energia para o paciente a ozonioterapia como vocês podem ver promove a melhora de várias doenças até câncer e os florais modificam estados vibratórios gente isso tudo está na página do Ministério da Saúde não é na página de algum sitezinho de terapia alternativa de qualquer coisa natural não isso é no site do Ministério da Saúde esse é o nível do letramento científico do Brasil não é só do cidadão é das esferas de governo também e daí ao mesmo tempo a gente tem trabalhos como esse que saíram no Diamant Oncology mostrando que o uso de medicina alternativa que eles preferem chamar de medicina complementar pode aumentar o número de óbitos em câncer pessoas que tem cânceres que são curáveis mas que optam por trocar os seus tratamentos ou até mesmo por complementar os seus tratamentos com medicina alternativa e mesmo só complementando isso afeta a taxa de sobrevivência desses pacientes voltando então para a nossa pergunta lá do começo em ciência é um 6 ou é um 9 é tudo uma questão de ponto de vista eu tenho que respeitar a opinião opinião sim ela sempre tem que ser respeitada mas em ciência a minha opinião ou a de vocês não importa nem um pouco o que importa são os fatos alguém desenhou um 6 ou um 9 no chão isso não é opinião de ninguém isso é fato e o nosso trabalho como cientistas é descobrir se é um 6 ou se é um 9 um desses caras está simplesmente errado porque ele está enxergando um número que não foi o que foi desenhado no chão e a ciência funciona assim a ciência funciona com fatos e muitas vezes a gente vai ter que conseguir falar para as pessoas que não estão analisando os fatos ou que se recusam a enxergar os fatos que elas estão simplesmente erradas não é para falar isso de uma forma agressiva não é para falar isso tirando sarro é para falar isso com muito respeito explicando como a ciência funciona e educando as pessoas e promovendo o letramento científico mas é algo que precisa ser falado e acho que a melhor maneira de fechar essa discussão antes da gente entrar que eu tenho certeza que vocês vão ter várias perguntas sobre a pandemia e eu deixei de propósito para a gente falar sobre a pandemia na parte que a gente vai interagir mais que eu quero conversar com vocês como que a gente explica o que é ciência porque hoje a gente está num momento onde a ciência virou o seis ou o nove do chão as pessoas querem debater o que é ciência até para poder usurpar a credibilidade da ciência e dizer não a minha ciência é melhor do que a sua ciência o jeito que você faz ciência está errado agora a gente tem até uma a gente tem até uma terminologia nova tem o scienceplaining a gente tem o mansplaining eu não sei se vocês têm acompanhado mas agora a gente está tendo uns casos de scienceplaining que é quando um grupo de pesquisadores resolve dizer para o autor do paper o que ele realmente queria dizer é muito interessante o que a gente quer dizer com ciência para você poder explicar nos seus grupos de família nos seus amigos para quem não é da academia ciência é um processo de investigação da realidade um processo de investigação empírica que pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências e diante da crítica dos nossos pares por isso que a gente submete os nossos trabalhos para avaliação dos pares as novas evidências para a gente mudar de ideia elas têm que ser robustas não é qualquer evidência não é porque saiu um paper falando que olha aqui a cloroquina funciona opa saiu o paper está publicado nova evidência todo mundo muda de ideia não a gente tem que avaliar se essa evidência é de boa qualidade se essa evidência é robusta comparar ela com o resto da literatura científica então a gente tem a capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências mas essas evidências precisam ser robustas o suficiente e com essa com esse processo de investigação e a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências a gente consegue produzir a melhor descrição possível da realidade em um determinado momento histórico com as melhores ferramentas que a gente tem na mão naquele momento por isso que a ciência não é fixa por isso que ela não é dogmática por isso que ela está sempre em movimento porque o momento pode mudar as ferramentas podem mudar e eu posso conseguir uma descrição melhor da realidade o que a gente não quer dizer com ciência esse aqui é mais fácil a gente não quer dizer verdades absolutas dogmas qualquer coisa que saia num paper qualquer coisa dita por um cara de jaleco que tem vírgula phd no nome e principalmente gente qualquer coisa que seja ensinada numa universidade porque infelizmente a gente ensina besteira na universidade a gente tem curso de homeopatia nas nossas escolas de medicina de veterinária de farmácia e a gente não pode deixar que isso seja usado como argumento ah mas ensinam isso na USP é a USP errou então não é qualquer coisa dita por um cara de jaleco não é verdade absoluta não é qualquer coisa que saiu num paper não é qualquer coisa que exista dentro de uma universidade pra quem quiser ler um pouquinho mais sobre essa parte mais filosófica de ciência fica aqui depois vocês podem ficar com os meus slides fica aqui uma dica de literatura de filósofos modernos de ciência que eu acho que vocês vão gostar muito que pegam muito nessa questão de como que a gente define ciência e como que a gente explica essa questão mais filosófica da ciência que não é o dia a dia de um laboratório que é como que a ciência é vista pela sociedade e isso aqui eu acho que é o resumo é o melhor resumo que eu já vi é do Tim Caulfield que é um divulgador científico canadense fantástico e ele tem vários livros escritos podem procurar por ele sigam ele no Twitter também vale muito a pena essa lista de ferramentas de letramento científico que ele criou eu acho que é a mais resumida e completa possível se a gente conseguir ensinar isso para as pessoas a gente conseguiu fazer um bom trabalho como divulgadores de ciência correlação não é causa risco relativo é diferente de risco absoluto o tamanho da amostra quando a gente está fazendo um teste clínico de medicamento ou de vacinas como está agora é importante estudos em animais não nem sempre podem ser extrapolados para estudos em humanos geralmente não podem práticas tradicionais antigas populares podem ser tradicionais antigas e populares isso não quer dizer que elas sejam eficazes evidências anedóticas são diferentes de evidências científicas e nunca nunca se esqueça de considerar vieses pessoais e conflitos de interesse se a gente conseguir olhar trabalhos científicos com essas ferramentas e se a gente conseguir passar essas ferramentas para as pessoas ensinar isso isso é um exercício de cidadania seria fantástico se todo cidadão tivesse essas ferramentas para olhar o mundo a gente com certeza teria uma sociedade bem menos vulnerável a todo esse processo infodêmico que a gente está vivendo para isso eu criei em 2018 o Instituto Questão de Ciência com esses colegas que vocês estão vendo aí na tela o Instituto foi criado justamente para promover políticas públicas baseadas em evidência científica então a gente trabalha com dois braços um de informar a população para que o cidadão tenha essas ferramentas de letramento científico entenda como a ciência funciona e possa ele mesmo cobrar das esferas públicas e a gente trabalha também com um esquema de advocacy junto a governos e parlamento para tentar oferecer assessoria e informação para os gestores e parlamentares que estiverem interessados em formular políticas públicas baseadas em evidência e não em achismo e ideologia para isso a gente tem um conselho consultivo que vocês podem ver bastante pesado então muita gente muito legal que empresta o seu tempo e sua credibilidade para o Instituto Questão de Ciência dando muito mais robustez para o nosso trabalho e aqui vocês têm os nossos contatos então sigam a gente nas mídias sociais a gente tem tudo isso aí que vocês usam Facebook, Instagram, Twitter estamos acessíveis também por e-mail acessem a nossa revista que o site não está aqui mas é revista questão de ciência ponto com ponto br é bem fácil e lá vocês vão ver vários exemplos de como a gente está se comunicando com a sociedade especialmente em tempos de pandemia eu sou polunista do jornal O Globo também vocês podem acompanhar minhas colunas lá todo sábado e para quem quiser uma literatura internacional eu também escrevo para a revista The Skeptic no Reino Unido essa é a minha contribuição para a comunicação da ciência e durante a pandemia eu acho que todos esses exemplos que eu dei aqui são importantes para vocês verem que a infodemia não é de hoje ela sempre esteve com a gente o que aconteceu agora é que ela ficou muito mais evidente e muito muito mais perigosa e isso é o que eu quero discutir com vocês agora então estou aberta para perguntas e angústias reclamações Oi Natália Deu aí, Davi? Eu, tudo bem está tudo ok na sua tela queria inicialmente te parabenizar pela palestra um tema sempre interessante e cada vez mais em evidência no nosso momento atual e muito muito importante para a discussão e também para que os alunos tenham contato com essa informação eu sei que você falou um pouco sobre isso quer dizer falou basicamente sobre isso na sua palestra sobre vários aspectos mas se tornou muito evidente nos últimos anos a necessidade dos cientistas se comunicarem melhor não que isso não fosse importante antes mas tudo entrou mais em evidência do que a gente busque mostrar o que nós fazemos para a sociedade até as próprias agências de fomento começam a colocar isso dentro de algumas avaliações até dentro dos programas de graduação ao mesmo tempo todo mundo se sente com muita dificuldade em comunicar com um cidadão convencional que não estuda ciência que não tem um contato maior e eu observo que mesmo quando nós conseguimos fazer isso um pouco melhor através até mesmo das redes sociais de canais de YouTube que hoje a gente encontra muito falando sobre ciência mesmo assim a gente acaba sempre perdendo vamos dizer da grande mídia ou de outras fontes que acabam nos informando você imagina que isso vai ser sempre uma corrida vamos dizer assim de gato e rato como a gente tem hoje em dia e que a gente acaba ficando para trás ou se já se imagina estratégias que podem nos ajudar a cada vez mais estarmos à frente vamos dizer assim do comando da informação de informar bem a população olha Davi eu acho que você falou uma palavra-chave aí no final da sua pergunta que é estratégia eu acho que se a gente tiver uma boa estratégia para implementar comunicação da ciência dentro da academia como uma atividade fim a gente vai conseguir com certeza fazer um trabalho muito melhor então você comentou que hoje existe uma pressão muito grande para que os pesquisadores os docentes se envolvam mais em comunicação de ciência para que os cientistas se envolvam ao mesmo tempo a gente nunca foi preparado para isso e será que faz parte mesmo do nosso job description sabe será que estava no contrato de trabalho isso e a verdade é que não estava e eu não sou favorável por exemplo as agências de fomento colocarem isso como critério para você receber um grant de pesquisa por exemplo porque nenhum de nós foi treinado para fazer comunicação da ciência e não foi isso que a gente assinou não foi isso que quando a gente falou eu quero fazer ciência é fazer ciência agora então jogar isso nas costas do docente do pesquisador ou mesmo do pós-graduando eu acho uma grande sacanagem eu acho que é uma maneira muito barata de você simplesmente passar o problema adiante o problema não é meu o problema é dos docentes eles que tem que aprender a se comunicar a partir de hoje todo docente vai ter que fazer um vídeo de 3 minutos sobre o seu projeto de pesquisa para conseguir o grant para quê? o que a gente faz com esses vídeos todos depois? qual vai ser a serventia deles? feito por pessoas que não gostam de fazer isso de repente não estão preparadas para isso não tem assessoria para fazer isso qual vai ser a qualidade qual vai ser a efetividade desses vídeos realmente como peças de comunicação de ciência o que eles vão devolver para a sociedade como é que eles vão educar as pessoas então eu realmente acho que jogar isso nas costas repassar essa responsabilidade não é a melhor maneira de encarar a melhor maneira é desenvolver estratégias para que a comunicação da ciência seja levada a sério pela instituição ela não é uma obrigação pessoal de cada docente ela é obrigação da instituição a instituição tem que ser responsável por fazer comunicação de ciência e daí a gente precisa instituir o que é comunicação de ciência e o que é marketing institucional que são coisas diferentes e as duas coisas são importantes o marketing da instituição é realmente mostrar o que se desenvolve de pesquisa lá dentro e isso é importante tem que falar o que a Universidade Federal Fluminense faz o que a USP faz o que a Unicamp faz o que estão produzindo isso é super importante mas isso é marketing comunicação da ciência é algo muito mais preocupado com educação científica com letramento científico mostrar para a sociedade como a ciência é feita qual que é o valor da ciência para que a ciência serve como que o conhecimento científico pode embasar decisões do dia a dia que as pessoas tomam que vão desde decisões do que eu compro no mercado até decisões de vou ou não vou vacinar as crianças então isso é comunicar a ciência com uma utilidade pública e as instituições precisam desenvolver estratégias para que isso aconteça de forma institucional e responsável agora não é dando isso para assessoria de imprensa porque assessoria de imprensa também tem o trabalho deles não é isso que eles fazem então a gente tem por exemplo alguns exemplos que eu gosto de citar é da Universidade McGill no Canadá que eles têm um departamento de ciência e sociedade eles têm um office um departamento só para comunicação da ciência e não é marketing a universidade tem assessoria de imprensa tem departamento de marketing e tem um departamento de ciência e sociedade e eles falam o mote deles é separating science from nonsense então o que eles querem é justamente educar a população a Universidade de Oxford também tem uma cadeira uma cátedra para ciência e sociedade que durante muito tempo foi ocupada pelo Richard Dawkins a gente não tem isso nas nossas universidades a gente não valoriza a comunicação da ciência como uma atividade fim ela é valorizada como um hobby um passatempo faz aí nas suas horas vagas e se a gente continuar colocando isso como um hobby como um passatempo a gente nunca vai ter isso feito de forma profissional a gente vai ter sempre isso sendo feito por pessoas muito bacanas que no seu tempo livre no pouco tempo livre que tem fazem isso tirando do bolso de forma voluntária e sem recursos adequados sem treinamento adequado é isso que a gente tem visto tem muita iniciativa legal mas geralmente é feito na camaradagem é feito por um pessoal que faz isso assim nas horas vagas que tem um day job e faz isso quando dá não é assim que a gente deve fazer dentro das instituições e então eu acho que falta Davi o que você falou falta uma estratégia de comunicação da ciência quando a gente tiver essa estratégia daí sim a gente pode influenciar a grande mídia a gente pode pautar a grande mídia a gente pode assessorar e o que eu acho que a gente tem feito até numa forma emergencial agora durante a pandemia eu tenho dito sempre nas minhas falas que pra mim foi uma surpresa muito agradável a grande mídia a mídia tradicional tem feito um papel excelente durante a pandemia de comunicação da ciência eles têm procurado cientistas eles têm procurado se informar é claro que de vez em quando escapa alguma besteira tem muita gente cobrindo ciência que nunca cobriu ciência que era jornalista de política de economia mas no geral eles têm se esforçado muito pra criar essa ponte eu espero que essa ponte continue obrigado Natália muito obrigado pela discussão eu vou agora passar algumas perguntas aqui da plateia tá bom tem muitas pessoas aqui te parabenizando pela palestra gostaram bastante eu vou colocar algumas colocações tá bom vamos lá Carol foi um choque de realidade Carol o que os cientistas podem fazer onde foi que erramos então Carol eu acho que a gente errou porque a gente realmente nunca foi preparado pra isso não é não foi porque a gente não se importa porque a gente não tá nem aí foi porque a gente nunca pensou que a gente seria necessário como eu falei a ciência no Brasil tem uma tradição muito forte de se comunicar só com as agências de fomento e entre os pares e a gente nunca pensou que por que eu tenho que falar com a população eu acho que a gente nunca percebeu que existe um papel social do cientista que tem que ser cumprido e agora que a gente sabe disso eu acho que daí sim daí a gente pode por favor parar de errar né e parar de se eximir desse tipo de responsabilidade mas aí eu completo um pouco com o que eu tava falando antes que a gente precisa ter estratégia justamente pra que quem quer fazer esse papel o cientista que quer se envolver com comunicação da ciência ele tem que ter incentivos ele tem que ter incentivos por exemplo dentro da academia jovens como vocês pós-graduandos falam eu quero fazer um projeto eu quero ajudar eu quero contribuir pra comunicação da ciência poxa por que que vocês não podem ter um projeto de extensão que dê dois quatro créditos no doutorado de vocês pra fazer um projeto que realmente retorna pra sociedade por que que o docente não pode ganhar pontos em concurso se ele fizer um trabalho de divulgação científica nós somos avaliados só pela nossa produção de pesquisa a extensão gente desculpa a extensão quase nem existe dentro das universidades e a docência coitada também tá lá meio que jogada pra escanteio então enquanto a gente não mudar essas métricas enquanto a gente não admitir que existem coisas que são tão importantes quanto a pesquisa e eu me atrevo a dizer que comunicação é uma delas porque a gente tá percebendo aqui que sem comunicação efetiva com a sociedade a gente pode colocar pessoas em perigo a gente pode matar pessoas a gente pode perder completamente a confiança das pessoas na ciência e a gente pode perder financiamento então a gente pode perder a nossa capacidade de fazer ciência se a gente não for capaz de comunicar ciência mas a gente não considera isso importante nas nossas métricas e daí a gente não tem planos de carreira a gente não tem estratégia e a gente não tem treinamento pros nossos alunos que queiram desenvolver essas habilidades então eu acho que é por aí Carol como é que a gente pode fazer eu acho que vocês podem pressionar aí os seus chefes de departamento os seus diretores de unidade pra que a comunicação da ciência seja implementada como uma atividade tão importante quanto a pesquisa e a docência eu por exemplo eu dou um curso há três anos no ICB aqui na USP no meu instituto de comunicação pública da ciência é um curso extremamente procurado é um curso de pós-graduação e eu vejo assim a gente recebe um número muito grande de inscrições todo ano o que eu acho que demonstra que assim os pós-graduandos querem aprender isso eles estão interessados então pressionem pra que dentro das suas instituições isso seja valorizado e que a gente consiga desenvolver estratégias institucionais o sistema não pode ser tão engessado assim que a gente não consiga mudar nunca Natália eu vou colocar aqui mais uma na verdade ela está dividida em duas partes são duas colocações aí de repente eu vou colocar as duas e você responde ao final tá bom? a homeopatia é polêmica é Fernando eu confesso que eu sinto saudades da homeopatia depois que veio a cloroquina mas é polêmico sim e a próxima quando cientistas assumirem papel de decisão no congresso nacional uma bancada de ciência uma frente parlamentar de ciência concordo plenamente Fernando então homeopatia eu acho que ela é bastante emblemática como um exemplo da falta de letramento científico você pega todos os argumentos das pessoas que defendem a homeopatia que tem uma ligação emocional muito forte com a homeopatia e joga naquela tabelinha do Tim Kalf que eu mostrei com os meus últimos slides e daí você troca a homeopatia por cloroquina e você vai ver que os argumentos são os mesmos é falta de letramento científico é falta de entender o que é um teste clínico o que é uma evidência anedótica o que é um estudo observacional o que é um efeito placebo por que as coisas parecem que funcionam mas na verdade pode ser só o curso natural da doença tudo isso foi o que deu força para a medicina alternativa como um todo e eu acho que a homeopatia é um bom exemplo disso mas são os mesmos argumentos que estão sendo usados agora para cloroquina para ivermectina para todas essas curas milagrosas essas balas de prata de covid-19 e a sua segunda pergunta sim se a gente não tiver uma expressão dentro da política dentro do congresso nacional a gente corre o risco de nunca conseguir realmente fazer essas mudanças mais efetivas mas isso é um trabalho que tem que ser construído e que demora muito e que como eu falei o cientista brasileiro ele não tem esse hábito ainda a gente tem é uma cultura que a gente precisa mudar de que o cientista se envolva mais em questões políticas eu acho que com a pandemia isso mudou muito já acho que muita gente realmente caiu a ficha de que opa a gente precisa estar lá a gente precisa falar mesmo no caso da cloroquina demorou um pouco mas depois as sociedades científicas todas reagiram todas emitiram notas emitiram pareceres e eu acho que é isso que a gente precisa ver e isso cada vez mais coordenado para que essas para que a gente tenha aí uma estratégia de comunicação e quem sabe daqui a alguns anos da gente conseguir colocar uma frente parlamentar no congresso conseguir realmente instaurar processos de advocacy para ter acesso aos parlamentares e aos gestores e conseguir embasar as políticas públicas mas é um trabalho aí para muitos anos com certeza quer passar mais uma claro minha opinião de como combater a onda anti-ciência e negacionismo dentro da própria academia Gustavo se você descobrisse me conta porque eu juro que eu estou tentando eu estou e eu fico impressionada como é difícil fazer isso dentro de casa e eu tenho a impressão que dentro de casa não é por falta de letramento científico é por uma questão de corporativismo mesmo eu acho que é uma questão para a gente começar a olhar para dentro e falar o que está acontecendo sabe por que a gente tem aula de homeopatia nas escolas de medicina por que a gente nunca puniu o professor Gilberto Queriti antes dele falecer mesmo sabendo quantas pessoas ele deve ter matado com a loucura dele e quando ele faleceu ele era professor titular aposentado da USP recebendo salário integral ele nunca sofreu sequer um processo administrativo e agora também a gente sabe que tem pessoas dentro da academia que estão aí promovendo curas milagrosas e qual o estrago que essas pessoas podem fazer porque eles têm pedigree eles têm o vírgula PHD o jaleco branco e isso tudo traz um peso na sociedade que é o que eu falei aquela visão hollywoodiana do gênio solitário e se for perseguido pelo sistema às vezes melhor ainda então eu acho que algo é um sinal que a gente precisa fazer uma limpeza dentro de casa e isso não vai ser fácil de fazer também e a desinformação se espalha rápido tão rápido quanto o vírus Luana e sim concordo como que as famosas fake news contribuem para a infodemia elas contribuem como toda fake news Luana exatamente por esse fator que você falou falou porque é muito fácil espalhar uma mentira justamente porque ela é mentira você não tem nenhum compromisso com a verdade você inventa o que você quiser e você coloca lá o vírus foi criado num laboratório chinês diz a médica xing ling tring qualquer nome que ninguém sabe de quem se é verdade se não é e o que acontece ninguém checa as pessoas não têm o hábito de checar e por isso que fake news espalha tão rápido porque a cosquinha no dedo nossa que absurdo olha isso você vai lá e clica e pronto espalha para todo mundo de preferência no grupo de whatsapp da família que daí já mandam para os outros para os outros grupos e o negócio vai andando e daí para desmentir isso para desmentir que o vírus não foi fabricado num laboratório na China não é uma palavra não é uma figura é um texto de mil palavras para explicar como é que a gente sabe que não foi então sempre desmentir uma notícia falsa é muito mais difícil do que fabricar e demora e mesmo as agências de checagem eles nossa eles têm um trabalho do cão para desmentir cada fake news que viraliza por isso porque eles têm que explicar eles têm que checar eles têm que ir atrás de fonte e isso sempre vai ser um desafio sempre desde que a gente desenvolveu a internet e as mídias sociais isso é algo que vem com a ferramenta e algo que a gente tem que aprender a conseguir combater qual que é a melhor forma de fazer isso eu acho que as agências de checagem ajudam muito acho que muita gente já sabe onde procurar eu vou ver se saiu no boatos.org eu vou ver se isso saiu na lupa se o aos fatos já comentou então muita gente já vai atrás para ver se é isso mesmo e o que o meu editor da revista questão de ciência sempre fala ter o contraponto na mídia a gente precisa ter um contraponto disponível e de fácil acesso quando a pessoa dá um google em vacinas ela não pode cair só nos sites de movimento antivax ela tem que cair nos nossos sites também a informação tem que estar disponível seria muito bom se tivesse disponível por exemplo num site como o do CDC se o nosso site do Ministério da Saúde com toda a credibilidade que traz porque é um site do governo tivesse a informação disponível mas vocês viram bem muito bem o que tem lá então no nosso caso o desafio é bem maior e estaríamos preparados para uma nova pandemia após a atual passar será que aprendemos com tudo isso olha Fernando eu queria ser otimista e dizer que sim mas quando você lê a história da gripe espanhola de 1918 há 100 anos e você vê os mesmos erros tinha cura milagrosa tinha gente que não queria usar máscara tinha o pessoal achando que ah na minha cidade nunca vai chegar quando a gripe espanhola chegou em Salvador e depois foi descendo chegou no Rio de Janeiro o pessoal de São Paulo achou que em São Paulo a gripe não ia subir o Planalto sabe e não fizeram nada então eu queria te dizer que a gente aprende mas eu acho que se em 100 anos a gente aprendeu tão pouco e com uma tecnologia muito mais moderna e muito mais preparada eu não consigo ser muito otimista não talvez eu esteja muito mais pessimista por causa da pandemia e dos tempos difíceis que a gente está vivendo mas eu não enxergo isso com otimismo eu espero que a gente aprenda eu não tenho muita fé que a gente vai conseguir Pois é, Alessandra é isso mesmo acho que você complementou bem o que eu acabei de falar a gente tem médicos prescrevendo cloroquina e vermectina e a gente tinha essas mesmas curas milagrosas há 100 anos com a gripe espanhola e a gente já teve aí para várias outras doenças também Bom, Natália acho que as perguntas aqui cessaram a gente já explorou muito você também aqui respondendo a todas elas mas foi um prazer enorme uma ótima tarde aqui para todos com muita informação e em nome do programa aqui mais uma vez queria te agradecer pela sua participação pela sua disponibilidade então, muito obrigado mesmo Obrigada a você, Davi e obrigada aos alunos que assistiram espero ter contribuído não ter deprimido muito vocês e que vocês invistam para que todos vocês que querem se envolver com comunicação da ciência tenham condições de fazer isso e fazer isso de dentro da academia e serem valorizados por isso acho que isso é o mais importante então, obrigada gente foi um prazer Obrigado obrigado a todos pela presença e até a próxima semana um grande abraço e uma boa tarde 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 e uma boa tarde